E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier. Seguinte, alguns meses atrás eu postei um vídeo aqui sobre como gravar um cover de qualidade em casa. Dei várias dicas bem interessantes sobre como gravar um vídeo cover, voz e violão, aí na sua casa. E foi um grande sucesso. Tem milhares de acessos a esse vídeo. Muita gente agradecendo, que ajudou bastante, etc, etc. Mas, infelizmente, nesse vídeo eu deixei passar uma dica muito, muito importante que eu vou passar aqui nesse vídeo de uma forma bem rápida. Qual é o segredo para você conseguir fazer um vídeo cover de sucesso, um vídeo cover que atrai as pessoas, que as pessoas comentem, interagem, compartilhem, etc, etc. Primeiro, a gente tem que entender que existem dois tipos de publicação que você deve fazer. O primeiro tipo é de atração, para atrair as pessoas que não te conhecem ainda. O segundo tipo é o relacionamento, postos de engajamento, etc, etc. Por exemplo, você vai postar um vídeo cover para as pessoas que não te conhecem chegarem até você através das pesquisas da palavra-chave, o nome da música que você está fazendo e tudo, a pessoa vai chegar até você. E você tem, por exemplo, daily vlog, você tem música autoral, para você engajar essas pessoas, fazer com que elas comentem, te conheçam melhor, etc, etc. Então, para que serve o vídeo cover? Para atrair as pessoas. Só que a pessoa pode ser atraída pelo título do vídeo, querendo te conhecer e tudo mais, só que o problema está na hora de você reter essa pessoa, transformar essa pessoa em fã. Como é que você faz com que a pessoa que achou o seu vídeo cover vire uma fã sua e comece a te acompanhar? Você tem que ter uma coisa muito importante, que 99% dos vídeos covers que eu vejo não tem, que é originalidade, não tem autenticidade praticamente nenhuma. Por quê? Como assim, Lucas? Não tem autenticidade. Como é que a pessoa faz? Ah, Gustavo Lima lançou o Apelido Carinhoso, está fazendo sucesso e todo mundo começou a fazer cover. Aí o que a pessoa faz? Vai lá no Cifra Club, pesquisa lá. Cifra, Apelido Carinhoso, Gustavo Lima, abre a cifra lá, aprende no violão rapidinho, por exemplo, à tarde, à noite, já vai e grava o vídeo cover cantando e posta no YouTube, não dá acesso, não dá nada, a pessoa fica frustrada. Por quê? Não tem originalidade nenhuma. Você não colocou, não imprimiu nada de diferente na música que você gravou. Você tem que pensar o seguinte, se for para fazer igual ou se for para fazer parecido, é melhor ouvir a versão original, que está muito mais bem produzida, que é a original mesmo. Então, por exemplo, vai querer gravar um vídeo cover? Grava num ritmo diferente, grava num tom diferente, ou mais alto, ou mais baixo, grava com instrumentos diferentes, entendeu? Você vê aí que no vídeo que eu postei sobre essa mesma música, como foi feito o marketing do Gustavo Lima, você vê que todos os vídeos covers que ele compartilhou são vídeos diferentes. Ah, o cara fazendo um solo de guitarra da música dele, a menina cantando a música a capela, num tom diferente, ou então o cara cantando a música com instrumentos diferentes, enfim. Você tem que buscar o diferencial. Você vê aí que vídeos, os covers de mais sucesso, por exemplo, de Gabi Lutai, ou de outros aí que postam esse tipo de vídeo, são os vídeos que, por exemplo, é de funk, o vídeo é um funk, a batida é de funk, e a pessoa vai e grava um vídeo cover daquela música que é um funk, em voz e violão, num tom mais melódico, mais lento, mais romântico, e faz sucesso. Por quê? É diferente, tem diferencial. Então, fica ligado, porque o vídeo cover que você postar na internet não pode ser parecido. Não pode ser parecido, beleza? Essa é a dica rápida de hoje. Busca originalidade, de qualquer jeito. Busca ser diferente e busca ter também qualidade, beleza? Vou ficando por aqui. Como convite final, quero convidar você a acessar o nosso blog, que é hotstays.com barra blog. Lá tem vários vídeos, vários conteúdos exclusivos, tem material para você baixar, PDF, e-book e tudo mais. Fica à vontade, o link está aqui na descrição e aqui no card. Então, se você quiser informação de qualidade para ajudar na sua carreira musical, visita o nosso blog, deixa lá a sua participação, o seu comentário, que vai ser muito importante para a gente e para você também. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho